E aí pessoal, boa tarde, bom dia ainda né, ainda não é meio dia. Gostaria de mandar um grande abraço ao Clóvis, o Dijan, Nildo, Dijan, ao João Paulo e o Lucas, tá, e o Wendel. Eu queria apresentar pra vocês aqui pessoal, eu tô fazendo manutenção do meu jardim, tá, tô tirando bastante vegetação, já joguei fora bastante coisa. Eu queria mostrar pra vocês aqui um fungo chamado de micorrisa, ou fungo micorrísico, tá, eu arranquei essa planta do jardim, toda essa parte branca aqui, perto das raízes da planta, né, perto do broto, é o fungo micorrisa, tá. Esse fungo, ele auxilia muito o sistema radicular da planta, ele impede, ele vive em conjunto com a planta, e ele impede que outros fungos ataquem a planta, ele impede que bactérias ataquem a planta. E ele capta o fósforo, né, esse macronutriente, e manda pra planta e a planta em troca, né, alimenta o fungo. E aí eles vivem nesse processo de um ajudando o outro. Esse é um fungo benéfico pra planta, e inclusive tem plantas que só germinam com a ajuda desse fungo, ok? Valeu!